Vem pra cá agora, deixa eu conversar com a Dai, papo sério agora, tá minha gente? Olha só a vergonha, porque isso aqui é uma vergonha, tá? Isso aqui é uma vergonha ter que mostrar isso aqui ao vivo, né? Ter que dar esse puxão de orelha, porque infelizmente a praça ali da Vila Piloto foi vítima de vândalos, um bando de gente sem vergonha que não tem o que fazer, né Dai? Pois é, Rúdi, infelizmente, olha só, uma praça bonita como essa aqui na Vila Piloto, um bairro antigo, um dos primeiros aqui do município de Três Lagoas, e aí a gente se depara com uma situação dessa, uma arara fixada aqui na praça, Avenida Santos Dumont na Vila Piloto, é a praça principal, fica bem no centro, na região central do bairro Vila Piloto aqui. Infelizmente a gente chega e vê esta situação, um ato de vandalismo. Às vezes a população cobra, mas infelizmente não cuida, porque o cuidado tem que ser de cada um, afinal, isso aqui é feito com dinheiro. Dinheiro público, dinheiro do povo, do próprio povo. Então quando o povo destrói, está não dando tanta importância ao dinheiro que foi investido aqui, ao trabalho que foi feito pelas autoridades competentes, pra embelezar a cidade, pra desfrute mesmo da população. Infelizmente a gente vê este ato de vandalismo. A arara foi encontrada desta forma por um guarda municipal. Ele fez até mesmo o registro de um boletim de ocorrência, foi registrado na terceira delegacia de polícia civil aqui do bairro Vila Piloto. E olha só, Rude, é triste. A gente não vai conseguir aproximar mais, por conta do sinal da internet, nós estamos um pouco distante. Hoje a internet não está a nosso favor, mas a situação é esta. Este ato triste e todos nós devemos cuidar, zelar pelo patrimônio público. Rude, eu volto com você e desde já te desejo um excelente fim de semana a toda a equipe aí do estúdio, do grupo RCN e a todos que nos acompanham diariamente no TVC Agora. Volto com você. Está aí, minha gente. Nossa patrulha está na rua. A patrulheira Day Oliveira ouviu a população. O povo falou, olha Day, o pessoal aqui quebrou um monumento, quebrou uma estátua. Estou tentando definir. É um papagaio, periquito, marara? Ou enfim, é um monumento para embelezar a nossa praça. É uma vergonha isso aqui, gente. É do povo, isso aqui é da população, é do cidadão. Cada um é dono disso aqui. Isso aqui é uso coletivo, isso aqui é para todo mundo poder usufruir, para todo mundo poder aproveitar esse espaço de lazer, levar os filhos, levar a criançada para brincar, poder chegar no final de tarde, colocar uma cadeira aqui que seja, aproveitar também os bancos ali e poder contemplar as nossas belezas. Porque isso aqui representa as nossas belezas, de Três Lagoas, do Pantanal, do Mato Grosso do Sul. Isso aqui não é somente uma estátua, isso aqui é uma representação do que nós temos mais belo na nossa cidade. e infelizmente tem pessoas que não sabem viver em sociedade. Tem pessoas que parecem que não merecem viver em sociedade. Porque quando ele faz mal para o outro é que ele se sente bem. Olha a cabeça pequena desse cidadão, da pessoa que se presta a fazer isso. Parece que quando ele faz mal para os outros é que quando ele está se sentindo bem, ele não gosta de ver as outras pessoas felizes. Isso aqui é um espírito de porco que meu pai amado, viu? A pessoa que faz isso aqui. É muito vagabundo, é muito sem ter o que fazer, é muita mente vazia para se prestar o trabalho de quebrar um monumento como esse.